Oi pessoal, bem-vindo aqui na França. Eu sou a Ingrid Bonini e hoje eu vou mostrar pra vocês a minha casa, onde eu vivo em colocação com mais três pessoas. Então, vem comigo. A colocação, pra quem não sabe, aqui na França é quando você mora com mais pessoas, né, numa mesma casa. Então, como é que funciona? A gente vê uns anúncios na internet de casas que procuram gente e aí tem vários estilos de colocação na França, né? Tem a colocação onde você só vai ver o quarto e é o proprietário da casa que faz a visita ou a agência e aí você vai e mora com pessoas que você não conhece. E tem a colocação que é mais vida de comunidade, né, que você vai ver ali, vai procurar uma casa, um apartamento que tem outras pessoas e aí cada pessoa fala um pouco de si no anúncio e diz que tá procurando gente pra viver junto, porque, né, a gente divide toda uma casa, divide uma cozinha, uma sala de estar. Então, a ideia é poder viver bem com as pessoas que a gente vive, né, viver e não só dividir ali a mesma cozinha, mas dividir também momentos da vida, né, de tomar um vinhozinho junto, de conversar, de ver um filme, de talvez fazer atividades juntas também. Então, eu morava sozinha num apartamento, bem grande, assim, pra mim sozinha, né, e eu vivi lá durante uns três anos e tava bem feliz. Aí, por que que eu mudei de ideia? Eu cheguei numa hora e disse que eu queria morar com mais pessoas e ter uma vida mais social, né, sociável, e viver num bairro com mais pessoas ou numa casa cheia de gente ou num local onde a gente pudesse, sabe aquela coisa de bater na porta da vizinha e dizer ah, vamos no mercado comigo, ou de bater na porta da vizinha e pedir ovo, pedir farinha, essas coisas assim? Tava precisando disso, de interação, né, não que eu não tivesse amigos, tem vários amigos. No início eu disse, ah, morar sozinha é bom, porque aí eu trago aqui pra casa quem eu quero, meus amigos e tal. Mas aí também pensei, pô, morar com mais pessoas também é bacana, porque tu aprende a ter mais tolerância, tu aprende, né, a dividir, tu aprende a doar e a receber também, e tu aprende outras coisas também, porque as pessoas são diferentes, múltiplas, então eu decidi procurar um local pra morar e pensei, pô, eu moro em apartamento, queria morar com jardinzinho. E aí achei essa casa que já faz dois anos que eu moro aqui, e hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, assim, fazer só uma volta pela casa, pra vocês darem uma olhada no que que é morar aqui e com quem eu moro. Eu não vou mostrar pra vocês eles, porque eles não estão aqui, mas eu vou falar rapidinho, tá? Então, esse é o quarto que eu escolhi, quer dizer, tinha, é o quarto que me sobrou, porque eu fui a última que chegou aqui, então você pode ver, tem uma janelinha, assim, parece janelinha de barco, e aí eu comprei um, uma veneziana, e aí eu vou até fechar aqui, porque o sol, a gente tá no verão, né, então é um calorão, e aí quando o sol entra, esquenta toda a casa, então a ideia é que a gente fecha um pouco a casa, vocês vão ver lá no andar de baixo, que eu tô no andar de cima, que a gente fecha aonde o sol bate, pra guardar o fresquinho da casa. Não temos ar-condicionado também, nem gostamos desse tipo de coisa, porque aqui a gente é mais ecológico, a gente cuida do meio ambiente, né, então vou mostrar um pouco pra vocês. Então, esse é o meu quarto, quando a gente entra aqui, aqui tem um corredorzinho, então lá tem um quarto, aqui tem um quarto, que eu vou depois mostrar pra vocês, um banheiro, outro quarto, e esse é o meu quarto. Então, o meu quarto, tem uns bichinhos de pelúcia que eu trouxe do Brasil, essa cama que eu comprei também de uma pessoa que vendia a cama dela usada, eu fiz umas decoraçõezinhas e tal, e normalmente nos quartos aqui francês, tem esses armários assim, que são encrustados na parede e tal, e aqui foi meus antigos coloques, que construíram, pode ver que tá meio, tem que fazer, construir de novo, né, fizeram um armarinho, eles mesmos, que aqui o pessoal gosta de construir, então aqui tem umas roupas, tem umas coisas, não vou mostrar pra vocês todo o meu armário, mas enfim, aqui tem o armário, aí esse é um quadro que eu fiz com rolha de garrafa, né, não sei como é que se diz isso assim, lá tem algumas fotos de família, né, e tal, enfim, esse é o meu quarto, e aqui a gente tem um balcão, um balcão, balcão que a gente chama aqui na França, é a sacadinha, né, tem uma sacadinha que vai dar pro quarto do meu coloque também, mas a gente nem vem muito pra sacadinha, porque a gente tem um jardim lá embaixo, que eu vou mostrar pra vocês, que lá são as nossas galinhas, não dá pra ver direito, mas temos duas galinhas também, e aqui a gente tem uma vinha que cobre pra proteger do sol também, que é aqui nessa cidade onde a gente mora, no meio das montanhas, lá vocês podem ver montanha, lá também tem montanha, então a gente fica no meio, a gente fica no meio da cidade, então é um calorão, então a gente protege do sol. Então vamos lá, vamos fazer a volta na casa. Esse é o meu quarto, então, quartinho da Ingrid. Temos aqui, então, o quarto da Barquis, que é a minha coloque, né, então foi fechado ali a veneziana dela pra proteger do sol, que de manhã o sol nasce ali, desse lado de cá. Então esse é um outro quarto, mesma coisa, que tem um outro armário, que foi ela também que construiu com o namorado dela, porque eles moravam em dois aqui, tá uma baguncinha. Mas aqui tem um birrou, né, que a minha coloque trabalha aqui no quarto dela, duas vezes por semana. Mas atualmente, com o confinamento, ela foi pra casa do namorado dela na Suíça, porque a gente mora pertinho da Suíça. E esse é o terceiro quarto, do Benoit, que é o nosso coloque, que ali tem um mosqueteiro, porque aqui tem um mosquito, a gente mora perto do rio. E ali tá, ó, que eu falei pra vocês, a sacadinha que vai pro meu quarto também. Então essa aqui é a nossa casinha de coloque, aqui tem um banheiro, que a gente tem... Falei pra vocês, falei de banho, você tem um vídeo que você pode ver que eu falo de banho. Tem o banheiro com o vaso, nem é sempre junto, assim, geralmente é separado. Enfim, cada um tem as suas partes. E o último quarto, que é também da minha coloque, que fechou a janela pra proteger, pra não ficar tão quente, porque esse quarto aqui é em cima do teto, ó. Tá vendo? Então aqui fica bem mais quente no verão e bem mais frio no inverno. Então ela criou também uma maneira de deixar mais bonitinho o quarto dela e tal. E aí lá no fundo, né, tem um espaço pra guardar coisas e tal. Esse é o quarto da minha última coloque. E aí a gente tem a escada. Descemos a escadinha. Essa é a porta de entrada, do lado em que o sol nasce. Aqui tem uma cartinha da cidade. Tem um placar, né, o que a gente chama de um armarinho. Aqui também coisas que meus coloques construíram. E essa é a nossa peça de vida, que a gente diz, né, que é uma grande, um grande espaço aqui em casa. Temos aqui uma porta, que é um banheiro, que eu mostrei pra vocês um banheiro lá onde eu passei meu confinamento. E esse é um banheirinho, que eu falei pra vocês que os banheiros são separados, não tem nada. E a gente vai no banheiro aqui e vai pra cozinha pra lavar as mãos depois. Enfim, então a gente tem ali as nossas revistinhas, né, como todo banheiro que se preze. Aqui são, então, as roupas dos meus coloques que estão secando. Que quando o sol vier a gente vai pôr pra rua. Aqui a gente tem uma garagemzinha. Aqui a gente não coloca carro, né. Skis, tudo que é material de esporte de inverno. Também fez um vídeo que fala sobre esporte de inverno e esporte de verão, esporte aqui na França. Então, dá uma olhadinha. Várias bikes que a gente pendurou com ganchos de carne, sabe? As bikes também, porque o meu coloque adora trabalhar nas bikes, né. Então, a gente tem aqui, daí depois a gente tem essa lava-roupa. Então, aqui todo o material pra trabalhar, pra construir coisas. E essa porta que leva pro jardim, mas a gente usa pouco ela. Ah, tem que ver se tem que dar comida pras galinhas, vamos ver. E aqui minha bike, a bike da minha coloque. Que vai trabalhar a pé, porque ela mora aqui perto. E aqui tem alguns potes que a gente guarda pra fazer confeitura, geleia, né. Enfim, nossos estoques, que aqui é um pouquinho mais fresquinho também do que dentro de casa. Plantas, adoramos plantas. Várias plantas, um quadro. Enfim, então aqui a gente tem cozinha também, que a gente fechou ali. Onde eu mostrei pra vocês que o sol nasce. E a gente tem esses gás, o gás aqui é gás, né. E ali é indução, indução é esquenta ali. E o gás aqui é assim, ó. É tipo do Brasil, né. Mas nem todos são assim. Enfim, tac, tac. Que a gente coloca várias coisinhas. Sempre casa bem limpa, o nosso forno. E aqui então, né, o que a gente faz é um composto. A gente põe aqui as comidas. Café, ovo, quebrado. E aqui, do outro lado da janela, a gente tem um composto. E aí a gente joga tudo pro outro lado da janela. Aqui uma lava-louças, né. Porque quatro pessoas é bom ter um lava-louças. Uma máquina de pão. Geladeira. Enfim. Aqui um espaço pra gente comer, fazer comida e tal. A sala de estar, onde eu estava trabalhando, fazendo os vídeos pra vocês. Tomando meu chimarrão, que eu sou gaúcha. Meu último chimarrão, não tenho mais erva mate. E esse aqui, ó, gente, na minha coloque. Eu falei que meus coloque gostam de trabalhar e tal. Eles construíram... Olha isso, gente. Eles construíram um negócio aqui pra assistir filme. Não sei se vocês estão vendo direitinho aí. Deu pra ver. A ideia era que a gente não mexesse na disposição dos sofás quando a gente quisesse assistir um filme. A gente não tem televisão. Poucas casas tem televisão aqui na França. Não se assiste televisão como se assiste no Brasil. Então, a ideia é que a gente possa colocar o vídeo projetor aqui, em diagonal. E ver, todo mundo que senta aqui pode ver os filmes ali. Esse tapete branco aí, o meu colega encontrou no lixo. Aí ele arrumou. Por isso que vocês estão vendo aqui uns remendos. A estrutura foi minha colega, minha coloque, né? Que comprou a madeira e aí construiu. Pra ter um cineminha em casa. E o vídeo projetor que eu encontrei, que tá ali naquele saquinho. Que eu encontrei por 15 euros. Tipo, muito barato. E aqui algumas BD, que são as Bando de Cine, né? Que são histórias em quadrinhos. Que eu vou na biblioteca, eu pego vários aí. Todo mundo aqui em casa lê e tal. Então, é bem bacana isso aqui também. Temos um som, temos várias coisas. E aí a gente tem... E o nosso jardinzinho aqui, a gente tem um sofá. Que a gente cobre por causa da chuva. E aí a gente tem todo esse espaço. Essa terraça aqui. Isso aqui é pra fazer barbecue, né? Fazer churrasco aqui assim, ó. É que nem os americanos lá. Ou dá pra usar a grelha também. E aí aqui a gente, né? Uma espécie de potager, que a gente chama que é a hortinha. Que é a hortinha. Outras plantas, tomatinhos nascendo. E as galinhas. Cadê as galinhas, gente? Estão ali, ó. Nossas galinhas. Eu vou abrir pra elas terem mais espaço aqui pra passear. Então, pessoal. Esse, essa... Essa é a minha coloque. É aqui que eu moro. Então a gente mora aqui várias pessoas, né? Tem uma coisa muito bacana também, quando a gente vive com várias pessoas. São jogos de sociedade, né? Então a gente tem uma... Jus de société. É tipo um banco imobiliário, essas coisas todas. Então é isso. Se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês quiserem ver mais da minha casa, por exemplo, um detalhe da geladeira, ou dos armários, ou dos jogos, ou de músicas, ou das bandas cinemas, das histórias em quadrinhos, escreve aqui pra mim, que aí a gente conversa, eu mostro pra vocês, faço um vídeo novo. Dá opinião aí de vídeo. O que você quer ver de vídeo eu faço pra você. Se tu gostou do vídeo, dá um likezinho aqui embaixo e te inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo pra você. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!